Minha carne é de carnaval, meu coração é igual Minha carne é de carnaval, meu coração é igual Aqueles que tem uma série, quatro letras de amor Por isso o homem quer, 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 quer ser fácil Um campo grande, um campo grande, um campo grande Um campo grande, um campo grande Minha carne é de carnaval, meu coração é igual Minha carne é de carnaval, meu coração é igual Minha carne é de carnaval, meu coração é igual Aqueles que tem uma série, quatro letras de amor Por isso o homem quer, 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 quer ser fácil Um campo grande, um campo grande, um campo grande E eu não mato nem uma touca E eu não mato nem uma touca E eu não mato nem uma touca E eu não ska чтобы laertura É ruim Eu amo É meu idioma É meu idioma A CIDADE NO BRASIL